Vamos começar mais uma vez em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-o sempre em primeiro lugar, pois toda a honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima e São José, que possa estar sempre passando em nossa frente, nos protegendo, nos abençoando. A todos, meus irmãos, que orem comigo, que deixem seus escritos, pois assim estaremos orando para todos, né, meus queridos? Principalmente para aqueles que é mais necessitado. Estamos chegando aí o final de ano, né, meus queridos? Às vezes a gente tem alguma coisa que a gente acha que não serve para a gente, mas serve para o próximo. Então, vamos fazer essas doações, às vezes perto da sua casa tem uma igreja, tem um lugar onde as pessoas estão recadando para as pessoas que precisam. Então, vamos fazer isso de coração, porque agora é época de Natal, quantas pessoas tem muitos e outros não tem nada. Então, vamos pensar no próximo e vamos pedir adeus para todos. E hoje vamos fazer oração das três Maria. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador, Rainha do céu e da terra, advogada dos pecadores, protetora dos pobres, consoladora dos tristes, amparo dos órfãos e viúvas, socorro dos aflitos, minha amada mãe, eu prostado, agora em vossos pés, com lágrima, cheio de arrependimento de minhas pesada culpa, por vosso intermédio imploro perdão a Deus infinitamente bom, rogo o vosso divino Filho por nossa família, para que ele desenterre de nossa vida todo esse esmalhe e nos dê o perdão de nossos pecados, e nos enriqueça com sua divina graça e misericórdia, cobrir com o vosso manto maternal, Ó divina estrela do monte, derramai-de de todos os males, maldições, para que possamos, por vosso intermédio, obter a Deus a cura de todas as doenças, encontrar a porta do céu aberta e convosco ser feliz por toda a eternidade. Nossa Senhora do perpétuo socorro, mostrai-nos que sois verdadeiramente nossa Mãe, obtém seguintes benefícios e a graça de usar dela, para a glória de Deus, salvação de minha alma, ó gloriosa Santa, por vossa confiança, bem-aventurada Virgem, conseguiste tantos favor de tão perfeitamente provastes em vosso admirável escrito, que toda graça nos vós é de Deus pela intercessão de Maria, Alcançai a minha eterna confiança para com vossa Mãe do perpétuo socorro, rogai-lhe com seu amor, conceda a favor no necessitado, em seu poder de bondade maternal, eterno Pai, em nosso nome, em Jesus, pela intercessão de vossa Mãe do perpétuo socorro, peço-vos, atendei para vossa glória e bem de minha alma, Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai a Deus por nós que somos todos pecadores, minha Santa Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixar de vir em nosso socorro, um filho desesperado, Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidos pelo divino imensa misericórdia que existe em teu coração, volta teu olhar misericordioso sobre mim e vem amaranhado de nós que há em minha vida, tu que conheces os meus desesperos, minha dor quando estou amarrado por causa desses nós, Maria, Mãe de Deus, encarregou desatar os nó da vida dos seus filhos, confio hoje a fita de minha vida em tuas mãos, Mãe poderosa, por tua graça, teu poder intercessor, junta teu filho Jesus, recebe hoje em tuas mãos esse nó, peço que desate para a glória de Deus e por todo sempre, buscando em vosso auxílio, refaço o meu propósito de empenhar em viver como novas pessoas e louvar a glória de Deus pelas obras da fé e do amor, ó minha Mãe Santíssima, guardai-me, guiai-me, protegei todos nós, Maria Santíssima, que possa estar sempre nos abençoando, nos protegendo em todas as nossas caminhadas, nesses final de ano que estão chegando aí, que possa abençoar os jovens, as pessoas que estão enfermo, as pessoas que estão necessitado, meu Pai, principalmente aqueles que hoje choram, aqueles que hoje não tem seu pão de comer, não tem seu lar, que muitos hoje estão tristes e muitos também estão alegres, mas eu peço a voz para aqueles que é mais necessitado e que toda a honra e glória é de vosso Deus.